A CID da primeira aparição do Red O'Brien, recentemente a equipe do Minecraft Home novamente encontrou mais uma CID e dessa vez foi a do Red O'Brien, infelizmente o Red O'Brien não aparece nenhuma vez na CID, Dead Miner Bug. Pelo que entendi eu achei esse assunto no comentário de uma pessoa perguntando isso no Wardet, e isso era quando as versões antigas os jogadores de Hardcore morriam em cavernas sem motivo, esse bug não se sabe se realmente existia ou não, mas as pessoas pensavam que a razão pela qual os jogadores estavam morrendo era o Red O'Brien. O Humanoid, o Humanoid, o Human ou Monster era uma espécie de NPC, onde eles foram adicionados na primeira versão do Minecraft, e depois foram usados para outros testes, porém na beta 1.7.3, o Humanoid agora podia atacar o jogador, e tem indícios que ele tem alguma relação com o Red O'Brien. O detetive Craft53 fez um vídeo só falando dessa criatura, veja lá para entender melhor. Copland. Um cara chamado Copland estava transmitindo ao vivo uma gameplay de Minecraft no BrockCraft, Copland. Quando o Copland entra na casa, o Red O'Brien está bem na frente dele, porém todos sabem que essa live foi considerada mentirosa. O Red O'Brien era apenas uma textura de pintura, a live completa hoje está considerada perdida. Patmos. Patmos não tem muitas informações sobre ele, mas vamos lá. Depois dos acontecimentos com Copland, o Patmos também entrou na brincadeira, e fez uma live com o Red O'Brien em um campo de lava. Depois teve indícios que a esposa de Patmos estaria falando que era trollagem. Infelizmente, todas as lives de Copland e do Patmos não estão mais num live stream. Red O'Brien é um Deus. Pensando agora, eu não sei porque eu coloquei esse assunto, mas tem um pouquinho de sentido. Vamos lá. Acho que só pelas coisas que o Red O'Brien pode fazer já explica esse assunto. Alpha 1.1.1. Alpha 1.1 é uma versão secreta do dia do sábado, e até hoje ninguém conseguiu achar a versão para download. Até mesmo nos launchers não tem, e tem possibilidade que essa versão tenha o Red O'Brien. Trend oficial do Minecraft 2011. Existem três coisas estranhas que aparecem no trailer do Minecraft. Primeira coisa, quando o Steve está na ravina, percebemos que os olhos do Steve ficam brancos, mas na realidade é apenas o Steve olhando para cima, aí assim deixa uma impressão. Outra coisa, é que o Steve fica em cima de uma cruz de areia. E a última coisa, é que no fundo, quando o Steve vai lutar contra um zumbi, a gente pode perceber que, no fundo, percebemos que alguma coisa está no fundo. Bem, isso não parece ser uma coisa de Red O'Brien, mas é que eu tinha visto esse vídeo do Barry Fox. Então, foi esse vídeo que me inspirei para colocar nesse assunto. Espectrograma Disco 11 Um espectrograma são gráficos de densidade de áudios, e o espectrograma do Disco 11 tem o que parece ser um rosto de um jogador, e até os números 1241 ou, também, 12418. DIN DIN é uma entidade sobrenatural, onde vive da mitologia árabe. E o que tem o Red O'Brien com o DIN? Bem, primeiramente, os dois têm alguns comportamentos iguais, aparência e etc. Redobrine.com Por algum motivo, se você pesquisar no Google Redobrine.com, vai aparecer uma foto de um QR code chinês? Eu tentei escanear, mas não teve nenhuma coisa relacionada ao Red O'Brien ou à imagem. Entidade 333 e Redobrine tem comportamentos em comum. Acho que esse assunto também não faz sentido de estar aqui, mas vamos lá, essa é uma suposição. Perceberam que a entidade 333 e algumas coisas tem em comum com Redobrine? Exemplos, a sua maneira de agir, comportamentos, um assunto bem bobo, né? Mas tá aí, a Mojang emitiu que o Redobrine não existiu para ganhar popularidade. Existem umas pessoas que teorizam que a Mojang emitiu para nós que o Redobrine nunca existiu, só para ganhar popularidade, para deixar um clima de mistério, investigação, teorias e várias outras coisas. Bem, o Minecraft já estava sendo bastante conhecido na época, porém, com a lenda do Redobrine, o Minecraft estourou de verdade. Removid Redobrine não foi colocado na 1.16. Na versão 1.16, conhecida com a atualização do Nether, a frase Removid Redobrine não estava na Chandelog. Por isso, os fãs ficaram com confusos e discussões, ou do porquê a Mojang não colocou a frase. Por isso, na 1.16, eles voltaram a colocar a frase. Power Wanger dos Redobrines Bem, acho que pelo menos uma vez vocês já viram do tipo Blue Blind ou Green Blind. Eu, sinceramente, não entendo por que a comunidade de Minecraft fez isso, mas ok, né? MHF Underline Redobrine O MHF Underline Redobrine é uma cabeça do Redobrine, onde você pode pegar ela com esse comando. Mensagem do site do Copeland Bem, na live do Copeland, supostamente, ele deixou um link no chat dele em um site, onde levava para um Steve com um GIF e também tinha uma mensagem nele. E a mensagem era essa. Bem, esse foi o Iceberg do Redobrine, Remake. Espero que tenha curtido. E eu quero agradecer aos 200 inscritos. Muito obrigado mesmo! O link do meu Iceberg estará no meu Twitter e no meu Reddit. Me sigam nas redes sociais, dentro do servidor do Discord e me seguem em todas as minhas redes sociais. E um aviso, o próximo vídeo não vai ser de Iceberg, porque esse é, tecnicamente, o terceiro vídeo seguido de Iceberg, pois eu não quero fazer um conteúdo repetitivo. Mas esse não será o último vídeo de Iceberg. Relaxem! Enfim, é isso! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!